Certo, voltamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo de três partes Como criar música eletrônica para tocar no rádio E como eu já deixei bem claro, se tocar no rádio significa um conceito comercial Um tipo de produção bem funcional, fácil de atingir o público, certo? Vamos continuar aqui, a gente parou no drop Vou dar um Ctrl S aqui para salvar esse projeto Que vá que deu alguma ziquezira, né? Então vai ser o eletrônica para rádio Muito bem, está salvo E a gente vai começar a trabalhar no drop aqui Adicionando um... pode ser um silentão Toda a música eletrônica radiofônica que a gente ouve por aí Calvin Harris com Rihanna e coisas do tipo Que é muito legal, tem um bom super sal Se não tem um bom super sal, não é uma eletrônica radiofônica que se preze Então esse aqui vai ser o... super sal Vamos fazer a mesma sequência harmônica ali Eu até imagino aqui Depois repete ali com a variação do Dó sustenido menor Então a mesma coisa aqui, não tem mistério Aqui eu vou colocar... Eu devia ter posto no tempo Não coloquei no tempo, agora está no tempo Então... Vou colocar ele em beat aqui É... É... Tana, tana Isso Então... É isso aí E no próximo compasso E aqui repete mudando para Dó sustenido menor Que nem a gente fez lá na introdução Então... Então tem mistério Mesma coisa Ahn... Aqui eu... E botar um mi aqui Isso aí Vamos sintetizar esse super sal Bem rápido aqui De uma maneira bem simples A síntese do super sal é muito simples Você já deve saber Caso você não saiba Bota muitas vozes Ahn... Coloca aí... É onda sal, né? É um super sal Então faz sentido que seja feita com onda sal Muitas vozes Um filtro aqui só para tirar a ponta É isso aí Esse é o nosso super sal Vou vir aqui... É... Nos inserts Eu vou botar uma cor aqui Pelo amor de Deus E... E... Vim aqui nos inserts dele Colocar um... Kickstart Feito Então tá aí o nosso super sal Bom... Toda música eletrônica radiofônica tem várias layers Então vamos colocar um Nexus aqui Que nesse estilo aí de house e tal Ele se encaixa muito bem Vou pegar um preset aqui do Nexus Que chama Angel One Que é muito usado Por todo mundo aí Que faz esse tipo de som Angel One aqui Muito bacana Se você quiser usar o... O controlador... O teclado... Ah... Do seu computador como controlador Aqui você precisa apertar Alt K Certo? E... Você precisa também Colocar ela Igual lá no live Certo? Então aqui eu vou fazer uma layer Desse super sal Como é que funciona uma layer? Eu pego e copio aqui Pronto Tá copiado Vamos ver como é que tá soando isso aqui Então você vê aqui que tá muito grave Será que fica bom assim? Vamos dar uma espiada É... Isso aí eu acho que fica bom Então como layer Eu acho que ele vai ficar bom assim Ah... Vamos colocar aqui É... Um sidechain Kickstart Que já tá na mão aqui Muito rápido Já era Essa aqui eu não mudei A oitava Control A Tem que descer o volume aqui Do super sal E vamos dar uma equalizada aqui Para as coisas não se bolarem Que eles trabalham mais ou menos Na mesma Faixa de frequência Então aqui eu vou cortar em 200 E o outro eu vou deixar ele mais Então é isso aí Esse é o nosso super sal Tá meio choço Porque ainda não tem o base Então a gente vai adicionar o base agora Vamos renomear aqui pra Super sal layer Pra gente não se perder Eu vou colocar aqui Vou adicionar o nosso amigo base então Ah... Eu já tenho o base da intro Mas vou usar um outro Vou colocar um massive Você vê que é uma composição simples e funcional Né? Bom, vou botar Preset inicial aqui No massive Vamos pegar aqui Copiar O clip Pra baixo E deletar As partes Graves aqui Já que eu tô Eu tô aqui Aqui, ó Feito aqui Eu vou puxar pra cá Copiar ele pra cá Tá feito aí O clipe mid Do base Então Vou colocar aqui Base E vamos sintetizar ele aqui Bem rápido Então Vou colocar aqui Menos 36 Aqui Uma onda senoidal Com menos 24 E é isso aí Tudo pro filtro 1 Filtro low pass 12 12 dB pra oitava E aqui a gente pode colocar um noise Uma distorção aqui também Esse tipo de base Ele acompanha muito bem Com o super sal Quem me ensinou isso Virtual Riot Vamos ver aqui Mudar o roteamento aqui Pra distorção ficar Antes do filtro Então agora Tava bem xoxo Agora já vai dar uma presença Mas antes A gente precisa colocar Aqui o Sidechain Com certeza Então aí Já temos o nosso base Eu vou colocar aqui Vou dar uma baixadinha No volume Tô aqui com o nosso base Ele ficou E eu vou copiar isso tudo aqui Ctrl D Vou tirar o crash daqui Bom, agora eu preciso de um lead aqui Na verdade eu preciso renomear aqui Que tá como o super sal Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Esse upsnare aqui Pode ficar aqui dentro da pasta dos efeitos Vamos escrever um lead aqui Vamos usar um preset do silent Então aqui é Então aqui é Então aqui é Silentão Então vamos usar um Escrever aqui Eu vou pôr no inicial aqui Pra escrever um tema E Esse aqui vai ser o canal do lead Muito poucas pistas Você vê que A música já tá bem caminhada E com muito poucas pistas Esse lead vai acontecer aqui Nesse vácuo Que tem aqui no meio Então ele fica Ah Tô Tô então esse é o tema depois aqui a gente faz uma variação escala dó sustenido menor se você não sabe montar escalas ainda vê o vídeo que tem aqui free aqui no canal teoria musical no piano roll que é muito fácil aqui a gente está fazendo uma coisa muito rápida então eu não vou entrar nesse detalhe para não perder o foco fazer uma variação do tempo aqui talvez legal então a tem que baixar um pouco o volume do nosso amigo beijo aqui isso não precisa baixar tanto também vamos colocar um preset aqui nesse lead vamos colocar aqui talvez uma cor aqui para diferenciar vamos colocar aqui um ver se tem algum preset bacana aqui um lead esse aqui eu acho que vai ficar legal vamos colocar um side chain aqui certo o side chain vamos baixar um pouquinho aqui que ele está absurdamente alto podia ter uma leira ali mas acho que não precisa então é isso aí vamos puxar aqui o super sal para cá e puxar o lead para cá e aqui vamos copiar tudo todo drop aqui vamos duplicar ctrl d e é isso aí então aqui para essa segunda parte do drop eu vou puxar um efeito aqui para dar uma que é o up filter ali deixa eu achar esse safado aqui aqui ó onde é que começa aqui ó onde é que começa aqui segura o ctrl então eu posso até colocar aqui ele dá um filter aqui para ver como é que fica aqui precisa de um drum loop aqui né vou colocar uma track de áudio aqui vamos colocar um drum loop vamos pegar ali no nosso sample pack vamos pegar ali no nosso sample pack producer expert deve ter alguma coisa para essa proposta ou talvez não drum loop e esse aqui eu acho que dá certo vamos ver se está no tempo está no tempo então aqui o drum loop vai entrar ali dando uma empurrada na levada né é isso aí ah para fazer uma variação vou duplicar o loop aqui ao longo do trecho vou dar uma equalizada básica nele aqui porque eu quero mais a parte dos hatches e tal aquela coisa eu posso tirar até um 70 nessa segunda parte aqui eu posso pegar o drop bass aqui na parte que fica estático para variar e fazer um um groove aqui com esse bass talvez né para ele variar então ele parou em mim deixa eu pegar aqui já que ele parou em mim aqui vou fazer um lance meio vou botar ele mais grave talvez aqui e aqui eu faço a mesma coisa só que em dó sustenido menor né aqui ele muda para dar posso mudar o groove também posso mudar o groove também aqui é isso aí ó esse groove de bass aqui já era só vou duplicar essa parte do tema para ele repetir também pode entrar uma layer aqui é junto com esse nessa parte aqui né uma layer talvez um outro nexus aqui bem rápido então vou pegar aqui single layer leads aqui ó tem uns presets que eu já conheço que eu usava na época das antigas esse square lead aqui é muito legal então nessa parte aqui a gente pode pegar onde é que está o nexus está aqui ó vou deixar ele embaixo do lead já que ele é uma layer aqui para ficar para ficar fácil de achar né então acho que é isso mesmo deixar ele o volume mais baixo para dar um preenchimento ali ah e logicamente é colocar um side chain então é você vê que é músicas radiofônicas é muito side chain side chain tudo quanto é lugar vamos ver se eu aumentasse uma oitava aqui como é que ficava bem melhor né então bem melhor na segunda parte aqui também vou trazer para cá então é isso aí aqui é aqui então aqui acaba o drop vamos puxar o nosso efeito ali também você vê que tá aí uma composição extremamente simples né aqui só para a gente ter uma ideia de como produzir músicas com conceito comercial e tudo mais né diferente do que a gente costuma fazer por aqui a gente pode nessa segunda parte que entrou as layers e tal trazer a voz aqui para fazer um tema alguma coisa assim que a voz não entrou aqui no drop então pode trazer mas vamos fazer um recorte aqui uma coisa bacana e uma coisa interessante vou pegar a tesourinha aqui vou cortar certo então vamos ver como é que pode fazer um recorte aqui com G e com H aqui no Cubase e eu aproximo ou lá em cima igual no Live então eu acho que um trecho como esse aqui ó um trecho como esse já dá para fazer um groove aqui para encerrar o drop vou copiar ele aqui não esse trecho aqui não serviu vamos ver um outro trecho aqui vou vou transpor esse pedaço aqui porque se você for ver eu queria uma nota assim diferente aqui ó não queria ah então eu posso vir aqui nesse trechinho e transpor ele aqui aqui ele já fica legal então aqui ó então fechou é isso aí finalizando nosso drop aqui com é eu acho que assim ele vai funcionar faltou um ali é no final aqui talvez um groove assim ficou melhor então a gente já pode consolidar vamos pegar aqui em áudio certo então a gente já pode consolidar é a events to part aqui por exemplo em áudio events to part aqui certo vou colocar ele do tamanho aqui certinho e dá um bounce que equivale no Live ao consolidar né então ele fica com clipe inteiro assim né melhor para por exemplo duplicar assim ó já no tempo então esse foi o nosso drop na próxima parte a gente vai finalizar esse som é comercial radiofônico e espero que você esteja gostando aí dessa série vamos ver aí o nosso drop como ficou tchau tchau tchau